A paz do Senhor Jesus, glória a Deus pela tua vida, meu amado do Pai e minha amada do Pai. Nesse momento eu tenho uma mensagem do céu para o teu coração. Ei, em Felipenses 4, 6 diz assim, não fiques inquietos por coisas alguma, mas antes as suas petições sejam conhecidas por Deus em oração e súplicas. Ei, o Senhor está dizendo, não fiquem inquietos. Ei, é a mesma coisa de dizer, filho, não te preocupa, conta tudo para mim. Ei, fala comigo em oração, suplica a minha ajuda. Ei, eu sou o teu Deus, estou aqui, filho, estou falando, não fique inquieto. Ei, não fique nervoso com problemas, com dificuldades, com situações que têm roubado a tua paz, roubado a tua tranquilidade. Se você tem eu, o teu Deus, que estou dizendo, fale comigo em oração. Ei, e a palavra do Senhor também diz nas suas escrituras, todo aquele que pede ajuda para o Senhor, ele é socorrido. Todo aquele que invoca o nome do nosso Senhor Jesus, ele tem resposta, ele é socorrido. Meu irmão, não perca tempo reclamando, não perca tempo procurando ajuda em quem não pode te ajudar, procurando soluções que não chegam a lugar nenhum. Ei, mas vai direto em quem tem um milagre, vai dobrar o seu joelho e vai bater na porta de quem pode resolver o teu problema. Amém? Você crê? Você toma posse? Se você toma posse, levanta a tua mão e diga, eu creio, eu recebo e a partir de hoje vou fazer diferente. A partir de hoje não reclamo mais, não conto para os outros, conto para o meu Senhor Jesus, porque dele é que vem o meu socorro. Ei, Deus te abençoe. E aí, 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 Deus te abençoe.